Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, o que me traz mais uma vez a esta tribuna, senhor Presidente, é para falar da sentença proferida ontem pelo juiz Sérgio Moro, que para nós, do Partido dos Trabalhadores, não foi nenhuma surpresa, uma vez que o juiz Sérgio Moro já tinha convicção pela condenação do ex-presidente Lula antes mesmo da denúncia ser oferecida pelo Ministério Público. E o juiz Sérgio Moro prolata uma sentença sem fundamentação jurídica e sem base em provas, porque não existe, nos autos do processo, nenhum documento que comprove que o famoso triplex tenha sido negociado, seja do presidente Lula. Pelo contrário, a prova que está nos autos é que o triplex não poderia nem sequer ser negociado porque ele estava dado em garantia na Caixa Econômica Federal. Mas o juiz Moro, pelo todo o trabalho, o alarde que ele já havia feito em torno da Operação Lava Jato, ele teria que dar uma sentença condenando o presidente Lula. Até porque precisava dar resposta ao consórcio golpista que caçou a presidenta Dilma, formado pelo complexo midiado do país, o grande conglomerado midiático do país, grande parte do Congresso Nacional e também ao capital internacional, ao capital financeiro que especula no país. Então, no nosso entendimento, é uma sentença fundamentalmente política que visa tirar o maior líder popular da história do Brasil da disputa eleitoral de 2018. E o que mais chama a atenção é que o juiz Moro, na sua própria sentença, quem lê a sentença observa com muita clareza isso, ele diz que o presidente Lula, ele combateu a corrupção, ele diz que o presidente Lula aparelhou a Polícia Federal, ele diz que o presidente Lula fortaleceu o Ministério Público e, contraditoriamente, ele usa de subterfúgio, de fundamento político para condenar o presidente Lula como chefe de uma organização criminosa, quando o próprio Moro, na sua sentença, reconhece que o Lula combateu firmemente a corrupção no país. E, deputados e deputadas, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que os tribunais superiores farão justiça. O que nós vemos na Operação Lava Jato, a perseguição à classe política, principalmente ao presidente Lula, é apenas um segmento do Judiciário, do Ministério Público. Eu tenho certeza que o conjunto do Judiciário, o poder judiciário no país, ele fará justiça e, nos tribunais superiores, o presidente Lula será absolvido. E eu aproveito aqui para invocar, uma vez que o grande dilema da justiça é agora absolver e condenar o presidente Lula. Vejam que esse processo, ele pode se arrastar até as vésperas das convenções. E lá, nas vésperas das convenções, antes de iniciar a campanha, o presidente Lula pode ter uma absolvição. Talvez esperem passar a eleição para que essa sentença não impulsione mais ainda a candidatura do presidente Lula. Aí eu vou invocar, deputado César Pires, aqui, Santo Agostinho, quando fez, deputado Edivaldo Holanda, quando fez um comparativo à justiça divina e à justiça dos homens, ele disse que o grande dilema da justiça dos homens é condenar para depois absolver. E é isso que nós teremos no Brasil. Um processo sem prova, sem fundamentação jurídica. Nós não temos dúvida que o presidente Lula será absolvido pelos tribunais superiores, porque é inocente. O único crime que fez foi tirar mais de 30 milhões de brasileiros da pobreza. O único crime que fez foi tornar o Brasil uma nação soberana e respeitada internacionalmente. E é isso que aqueles que fazem oposição ao presidente Lula temem. É o Brasil continuar ser um país forte, um país que possa retomar o crescimento econômico, combater o desemprego. E, para finalizar, o que também chama a atenção é a data que o juiz divulga a sentença. Um dia após, deputado Edilazio, um dia após ser aprovada pelo Senado Federal a reforma trabalhista. Como se a sentença fosse para encobrir aqueles que votaram contra o direito dos trabalhadores. e no mesmo dia em que a Comissão de Constituição e Justiça dá andamento ao processo que pode dar continuidade no Supremo Federal a denúncia contra o presidente Temer. Então, eu acredito na justiça brasileira. É uma questão de tempo que a verdade ela se reestabelecerá. E vou voltar aqui de novo, deputado Bira. não só para tratar da absolvição do presidente Lula, como votarei, voltarei mais adiante para comemorar com o povo maranhense, com o povo brasileiro, a volta de Luiz Inácio Lula de novo ao comando da presidência do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.